E felicitaciones por la victoria. Obrigado. E que siga o golpe? É uma vitória muito importante, né? A gente começa a competição jogando fora de casa. É muito difícil jogar aqui. É uma equipe muito qualificada. É uma vitória muito importante para o resultado da competição. A gente soma esses três pontos aí. Porque o nosso grupo é muito difícil. O partido importante para você é levar esses três pontos para o Brasil. Com certeza. Como eu falei aqui é muito difícil de jogar. A gente sabe da dificuldade. A torcida deles apoia. É um time muito qualificado. A gente larga na frente o nosso grupo. A gente vai somar um número de pontos possíveis fora de casa. Porque lá na frente vai ser muito importante. A sua opinião é sobre o partido. Como vive o partido dentro da cancha? É uma partida muito equilibrada. Decidida nos detalhes. E a gente foi feliz ali nas oportunidades que tivemos. Conseguimos concluir o gol. E conseguimos fazer essa vitória aí. Como eu falei, é muito importante para o restante da competição. E tem essa vitória para a segunda partida local frente ao Inter, o Clásico? Isso. A gente sabe da importância que é. A pressão que é o Grenal. Um dos maiores clássicos do mundo. A gente vai preparado. Vai confiante. Esperamos fazer um grande jogo. Vocês sentem favoritos? Não. Acho que o Grenal clássico não tem favorito, né? Talvez a vantagem de estar jogando em casa. Mas a gente sabe que é sempre muito difícil. A gente espera sempre estar sendo lembrado, né? Espero que possa estar sendo lembrado mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.